hoje é sabadão pessoal dia 20 ó o menino júlio com dublê lá também ué tem que perder um pouquinho também ali saindo peixe o júlio tá engatado com dublê lá mas uma foi embora terceiro E aí 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 foi embora também mais um antilapossauro para o tanque chama por sabadão dia 20